Vou te mostrar coisas que não deu certo em um, dois, três palavrinhas. Tem que esperar para eu mostrar... Vou pular uns 10 segundos para eu te mostrar o erro. Tem que esperar... Espere... Aqui, ó, o texto. E aqui, ó, aqui está pagando o texto certo. E aqui está aparecendo o texto errado. Ah, então é o texto deu errado no vídeo. E o nome do vídeo, Zaqueu, três palavrinhas, libras, volume 4. Faz quatro anos que postou esse vídeo. Quatro! Então é só...